Olá, amigos civilistas! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, sabe pra quê? Porque hoje vamos viajar juntinho, eu e você, para Maricá, município aí então do nosso querido estado do Rio de Janeiro. E pra você ainda que não conhece lá no YouTube a Max Leges, o que você tem que fazer? Curtir, deixa o seu joinha, ativa o sininho pra que você receba as nossas notificações da Max Leges. Roda a vinheta aí, pessoal! Pois é, pessoal, vocês sabem por que que hoje eu vou falar sobre a lei orgânica aí do município de Maricá? Porque lá no nosso YouTube a Sara Viana, ela deixou o comentário dela, ela falou que ela adorou já a explicação que a gente já deu a inicial e ela queria então que a gente ajudasse ela a destrinchar a lei orgânica do município de Maricá. Sara, minha querida, hoje estou aqui para atender você, espero que você goste, que você deixe também o seu curtir nessa aula de hoje. Já deixa o seu comentário e já vou aproveitar pra mandar um beijo muito grande pro pessoal aí de Maricá, belo município, todo mundo aí do estado do Rio de Janeiro. Aproveitando também a Heloísa que deixou um recadinho lá, falou que ela adorou a explicação. Além da Heloísa, a Renata Rocha pediu pra que eu explicasse posteriormente aí legislações sobre o colégio Pedro II. Farei isso sim em momento oportuno, depois que falarmos de Maricá. Enquanto isso, joga lá pra mim o nosso querido símbolo da lei orgânica ali, o brasão de Maricá, que eu vou chegar junto com vocês agora. Sabe pra quê, pessoal? Pra gente começar a destrinchar então a lei orgânica de Maricá. Pois é, como eu digo pra vocês, a lei orgânica aqui, pra esse caso, desse município, ele tem muitos artigos, são mais de 400 artigos. Então, ficaria assim muito difícil, na verdade, eu explicar artigo por artigo, inciso por inciso, assim, seria muito tempo. O seu concurso aí, Sari, e as demais pessoas que queiram saber, já teria rodado, eu estaria ainda falando. Pra você entender a legislação, você precisa aprender a destrinchar a lei. O que que é isso? Quebrá-la em partes, pra que aí, então, você consiga memorizar artigos importantes que podem ser tema aí da sua prova. E como eu trouxe pra vocês, ó, o nosso preâmbulo. Sempre pegue o preâmbulo pra descobrir quais são os títulos que compõem a lei que você está estudando. A atual lei que estamos falando, a lei orgânica, ela é composta, então, de nove títulos, tá? Já escreve aí, pega o papel, pega o lápis, a caneta e já começa a destrinchar a risca. Depois, faça aí as marcações devidas e pense, ó, temos os princípios no título 1, o título 2, composto pelos direitos e garantias fundamentais. Temos o título 3, com a organização municipal. O título 4, a organização dos poderes. No título 5, a organização administrativa municipal. O título 6, composto pela ordem econômica, financeira e meio ambiente. O título 7, ordem social. No título 8, as associações e cooperativas. E o título 9, disposições gerais. Já adianto pra vocês, nossa, por isso que são 400 os artigos. Quanto título tema, não vou conseguir. Prometo que você vai conseguir, você vai ver que bacana vai ser. O título 1 e o título 9, eles são menores, então, você vai conseguir entender bem mais fácil. Vamos começar, então? Gente, o que diz aí o título 1 nos princípios? O princípio é a base pra você seguir as leis, né? Tudo é na base do princípio. Qualquer legislação que você pegar, eles fazem isso pra que tudo se regule de forma correta aí. Tanto no seu município, quanto no estatuto, você tem bases para seguir. Bases essas chamadas principiológicas. Gente, o município de Maricá integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil como fundamentos. Quais são, então, os princípios que Maricá traz na sua lei? Temos cinco. Não são muitos, né? Mas você já deve estar falando. Nossa, se você for pessimista, não vou conseguir. Sara, minha querida, acompanha aí comigo. Autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Caramba, achei as palavras difíceis. Além de ensinar você a destrinchar uma legislação, o que eu quero fazer? Isso aqui, ó, mnemônico, você deve estar falando. Ah, já ouvi falar desse negócio. Eu acho que eu não sei memorizar por eles. Você vai saber sim. Ó, a gente já vai matar aqui, na verdade, ó, três princípios. Sabe como? Ó, lembra de um programa que passa aí na TV. É um programa muito famoso, um programa do bem, porque é pra ajudar crianças, adolescentes deficientes, na verdade, que sempre passa aí uma vez por ano. Lembra da AACD, aquele programinha. Aí, mas pra que eu vou lembrar disso? Início de sigla, galera, ó. AACD, no nosso caso, a gente vai lembrar do quê só? Vai cortar um A aqui, na verdade, tá? E vai ficar só A, C e D, de autonomia, cidadania e dignidade da pessoa humana. Opa, matou três incisos já? Matou dos princípios. E como que eu vou saber o inciso 4? Vamos lá. Ele é sobre valores sociais, trabalho e iniciativa privada. Pensa no cifrão de dinheiro. Cifrão de dinheiro representa o quê? Valores. Agora, pensa que você, pra conseguir o dinheiro, pra conseguir ter o valor, você tem que trabalhar. E você tem que trabalhar por quê? Porque você quer. Não é porque a sua mãe pediu, seu irmão, seu marido pediu. Você vai trabalhar porque é a iniciativa sua. Então, meu bem, pensou em cifrão e pensou que você trabalha porque quer? Você matou aqui, ó. Valores sociais e trabalho e iniciativa privada. Mais um. Quantos princípios que eu falei que eram? Cinco princípios? Sara, querida, qual que é o último? Pluralismo político. Nossa, essa tá fácil. Estamos em ano eleitoral, galera. Vários aí partidos compondo aí o Brasil pra que você escolha o seu melhor candidato. Não vamos falar sobre isso, é só uma dica. Lembra então em PT, PSOL, PSDB, Partido Novo, entre outros. Temos um partido só? Não. Temos vários partidos. Qual que é o nome disso? Pluralismo político. Paulinha, achei uma porcaria esse mnemônico. Se você não gostou, se você acha que vai te atrapalhar, beleza, sabe? Você siga o que você achar melhor. Mas, gente, eu garanto pra vocês, isso é comprovado, que mnemônicos ajudam muito a assimilar conteúdo, a decorar então muitas matérias. Vamos retomar então, ó. Opa, vamos passar de volta aqui. O município de Maricá integra a união dissolúvel e tem como fundamentos. O que eu falei? A autonomia, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Já faz comigo, lembra daquele programinha? A, A, C, D? A, C, D? Pois é, você já vai matar aqui, ó. A dignidade da pessoa humana tá no Deus. Valores sociais, trabalho, iniciativa privada, ó. O cifrão do dinheiro, trabalho porque eu quero. E o pluralismo político, estamos em ano eleitoral, vários partidos. Galera, como eu falei, o título 1, ele é menorzinho. Ele ainda vai falar sobre poderes, mas eu vou deixar isso um pouquinho mais pra frente da nossa aula, porque ele vai ser mais específico, tá? Vamos já cair agora pro título 2. Ó que beleza, ó. Título 2, direitos e garantias fundamentais. Todo mundo aí tem o seu direito, seja o direito individual e seja o direito coletivo. Mas o que o município de Maricá, ele traz como direito individual e coletivo? Na verdade, gente, se vocês forem pensar em direito, se você for ligar com a Constituição Federal, que aí é a nossa lei maior, ele não se dissocia, não está distante um do outro. Quais que são, então, os direitos coletivos que existem na sua lei? Trouxe alguns exemplos pra que você, na hora da prova, consiga visualizar como não é difícil no nosso dia a dia. Não pode haver discriminação de raça, cor, sexo, idade, sob pena de sanções. Então, independentemente do pagamento de taxas, emolumentos ou garantias de instâncias, teremos o seguinte direito, que é o direito de petição e de representação, ele é grátis, não se deve cobrar por isso. Obtenção de certidões e repartições públicas de cunho pessoal, olha isso, cunho pessoal. Se você for retirar a sua certidão e alguém cobrar por isso, gente, está errado, tá? Qual que é o exemplo de direito individual? Os que percebem até um salário mínimo, os desempregados e para os que reconhecidamente pobres na forma da lei, os sepultamentos, os procedimentos a eles necessários, inclusive o fornecimento de esquife pelo concessionário de serviço funerário, além de creche e pré-escola, são entidades de prestação de serviço às crianças para o atendimento das necessidades biopsicossociais, que vai na faixa o quê? Então, da creche para a escola, de 0 a 6 anos de idade. Temos ainda os direitos sociais, está acabando, galera. São quais? São aqueles que são contemplados na Constituição Federal. Seriam os mesmos, na verdade, ó. Que é associação profissional sindical, direito de greve, educação não diferenciada, aluno de ambos os sexos. Pois é, pessoal, então vocês podem ver que temos uma gama de direitos, sejam eles individuais ou coletivos, além dos direitos sociais, que na verdade são os mesmos direitos que estão na nossa Constituição Federal. Corre aqui para mim. Espero que você esteja gostando. Se você está aí meio que perdido, aí viajando no YouTube da Maxi, galera, corre para o Maxi Legge. Estou falando hoje sobre Maricá. Vou deixar muitas dicas para você, meu amigo civilista. Eu já expliquei o comecinho da lei orgânica, como destrinchar lá. Vamos destrinchar o próximo título, então? Vamos comigo? Pois é, pessoal, próximo título, então, que eu trago para vocês. Ele diz respeito aqui à organização municipal, então, de Maricá. Como que é a organização do município? O que a gente precisa saber de mais importante quando a gente vai destrinchar essa parte? Quando a gente vai destrinchar, vamos pensar na divisibilidade e a indivisibilidade do município. Pessoal, por que que esse município de Maricá, quando ele permite ser, então, dividido? Pensa o seguinte, é um caso hipotético, mas, ó, se, por exemplo, em 2005, Maricá, ele era composto por 10 distritos, mas com crescimento fabril, com a abertura aí de novas oportunidades de trabalho, as pessoas, elas começam a procurar o município de Maricá. E com isso, a cidade tem que crescer de alguma forma. Como? Com a abertura de novos distritos. Nossa, não comporta mais distrito? Subdistrito, por quê? Vai expandindo muito. O que que a cidade quer fazer? Ela quer juntar a renda econômica para dentro dela. Então, o que que ela não vai permitir? Ela vai ser o quê? Ela vai ser divisível, então, como eu disse para vocês, ó, divisível para criar distrito. Por quê? Você, o seu filho, na verdade, que mora fora, na verdade, ele não precisa ficar indo mais fora. Ele pode morar, mas pode continuar estudando lá. Ou você que, então, trabalha aí no município de Maricá, você não precisa se dirigir, depois voltar, embora para outro município. Criou-se um distrito e um subdistrito, já te ajudou muito. Então, pensa na ordem econômica, na ordem social, de se dividir o município. Esses casos, então, que são os principais aí, eles permitem. E a indivisibilidade do município? Peraí, você falou para mim que pode dividir, mas também pode não dividir. O município, talvez, ele não vai poder se incorporar, na verdade, a outro, não vai poder se desmembrar, ser cortado. Por quê? Se houver uma continuidade histórico-cultural. Então, a sua lei orgânica, ela não permite que ele seja o quê? Dividido. Vamos passar para o próximo tópico? O próximo é sobre a competência do município. Galera, já falo para vocês. Competência não cai, não. Competência, ela despenca, ela chove em concurso público. Porque se você for pegar provas anteriores, isso daí vai ter muita pergunta. Então, o que você tem que saber sobre competência? Tenho que ler o artigo? Tenho. Desmembra a competência? Faz favor. Como que você vai fazer isso? A competência do município, ela se divide em competência comum, competência suplementar e competência privativa. Temos três tipos. E como que eu vou saber diferenciar? Ah, legal. Vou ter que ler os artigos incisos? Vou. Precisa fazer o menimônico? Galera, se você conseguir, melhor ainda. Vai te ajudar. Mas eu vou te deixar uma dica nessa comum. Meu. Meu. Grava isso. Meu. Mas por que meu? Você tá ficando louca, Paulinha? Não. Meu vem de onde? Comum por quê? Porque há um comum acordo, na verdade, aí entre os membros, entre os entes. Meu vem de município, estado e união. Quando os três quiserem a mesma coisa, estaremos falando, então, em competência comum. Agora eu vou pular aqui e vamos pra privativa. Privativa. Se você for pensar, pensa no eu, né? É uma coisa minha. Ela diz respeito que ela favorece mais a sociedade. Então, tem mais essa pegada. Quando você for ler nos artigos, você vai perceber que ela é mais individualizada. Além da comum e da privativa, nós temos também a competência suplementar. Suplementar, pensa o quê? Galera, se você se alimenta de forma correta e você precisa suprir uma deficiência alimentar, por exemplo, você precisa o quê? Acrescer algo, então, ao seu cardápio. É um exemplo, entendeu? Essa aqui é o mesmo caso. No município, digamos que tenham aí várias competências, tal, mas ainda. Esse meu aqui, ó, que eu falei pra você da comum, tá faltando, de repente, um ente aqui. Ou atuou o Estado e a União e o município precisa entrar com alguma coisa. Ou tá o município e o Estado e a União precisa entrar. Pensa aqui. Na lacuna, outro vem. E o que ele faz? Ele supre. Então, galera, isso é o que você precisa saber a destrinchar, a dividir sobre competência. E agora, vedações. Gente, nem tudo pode ser feito pelo município, tá? O município, então, ele não tem competência pra sair ditando tudo que ele acha correto e não correto. Algo não é da esfera dele. Cabe, então, a uma outra esfera. Por isso são as vedações. Dá uma lida rápida, que isso é interessante, mas foca muito em competência, tá? E quando a gente fala, então, em administração pública, né? Isso aqui foi o item 1. Quando a gente fala em administração pública, você tem que pensar em princípios. Mas, de novo, você acabou de falar pra mim ali que tinha aquele minimônico lá da ACD, do dinheiro com cifrão, que eu trabalho porque eu quero, porque são vários partidos. Não são os mesmos princípios? Gente, quando a gente fala em administração pública, mais uma vez, a nossa querida mãezinha da Constituição Federal, ela surge. Por quê? Porque os princípios na administração pública são qual? LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e assim em diante. Aqui não seria diferente pra um município, então, de Maricá. Pois é, pessoal. A administração, ela deve seguir esses princípios, ser esses eixos norteadores com ela. E o controle, pessoal? Se a gente tá falando em organização municipal, qual o controle exercido por ele? Lembra aí que existe o controle judicial, controle legislativo e o controle administrativo. Galera, estamos falando em administração. Como que vai ser administrado o município? Logo, estamos falando em o quê? Controle, então, administrativo. Que é exercido por quem? Ele é exercido pelo poder. Legislativo, que eu vou explicar mais à frente, que são os vereadores. Pelo Ministério Público, ele também tem que controlar. E a própria sociedade. Pois é, meu amigo, você tem que participar do seu município. Se elegeu o seu vereador ali no Legislativo, agora exija o cumprimento das obrigações aí, que ele, na verdade, comprometeu pra você. E quando a gente fala em funcionário, se você tá aí estudando a lei orgânica, já deve estar sonhando. Como que eu queria ser um funcionário, então, aí, e ser regido pela lei orgânica do município de Maricá? Ah, pois é, você sabe que você pode, você tem que estudar, não é não? E você sabe qual que é o regime jurídico? Ele é seletista, ele é estatutário. Ó, os funcionários aí de Maricá, eles são regidos, tá, pelo regime jurídico único, tá? E eles não são seletistas. Eles são o quê? Estatutários. Pois é, pessoal, são estatutários. E mais do que isso, há um plano de carreira depois que você entra. Então, é muito bacana você conhecer tudo isso de uma forma muito fácil. Gente, isso foi pra vocês o título 3. E agora, vamos desmembrar com vocês o título 4? Vamos lá! Pois é, pessoal, como eu falei pra vocês agora o título 4, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a organização dos poderes. Mas antes, espera só um pouquinho, rapidinho. Se você tiver com dúvida, não tiver conseguindo acompanhar juntamente com a lousa, eu falando, ó, vocês já sabem que rola um e-book depois que eu der aí essa aulinha pra vocês. Pois é, então, tudo isso aqui vai estar no e-book, tá? Mas você tem que acompanhar a minha aula pra você entender. Além de perguntas e dicas que eu vou deixar lá pra você. Vamos então agora aqui pra nossa lousa branca, que a gente vai falar sobre a organização dos poderes. Pessoal, quais são os poderes, então, administrativos que temos? Poder executivo, legislativo, judiciário, poder de polícia. Mas será que todos esses poderes, eles podem ser, aí, fazer parte da lei orgânica de Maricá? Ou de qualquer lei orgânica? Não, pessoal. Quando falamos em poderes, você tem que pensar apenas em dois poderes pra se falar de lei orgânica. Qual que seriam, então, esses poderes? Poder legislativo e o poder executivo. Gente, mas você deve estar se perguntando pra mim. Mas aonde que fica o juiz? Não tem poder judiciário? Não, pessoal. Por acaso vocês já foram aí numa Câmara Municipal e viu um juiz ali atuando, trabalhando, né? Na verdade, dando as suas decisões? Não. Por quê? Porque ele não trabalha, ele não faz parte do município de nenhum lugar, muito menos de Maricá. Então, vamos falar sobre o poder legislativo e sobre o poder executivo. Quem compõe o poder legislativo? O poder legislativo é composto pela Câmara e pelos vereadores, na verdade, aí. Inclusive, temos cada vereador, tem um número respectivo pra cada município. Município com tantas pessoas, moradores, precisam de um número maior, que precisam de um número menor de vereadores. Isso você vai encontrar onde? Na sua lei. Não precisa se ater tanto a números, porque isso vai ser bem difícil de ser cobrado, tá? E temos ainda o processo legislativo. O que é o processo legislativo que você pode pensar junto com o poder legislativo aí dos vereadores? No processo legislativo, o que ele é? Ele é aquele caminho, ele que vai conduzir pra onde? Para a elaboração de leis. Da lei orgânica, por exemplo, as emendas constitucionais, os decretos. Temos ainda também a lei complementar e resoluções se dão, então, por meio de um processo legislativo. Atuam vereadores, atua o poder executivo, tudo junto. Então, vamos falar já do poder executivo? Quem que tá no poder executivo, galera? O poder executivo, ele tá acima. Pensa, então, numa pirâmide, tá? O poder executivo é quem? É o prefeito, não seria ele aí, então, a maior pessoa da sua cidade? Seria, pra nossa representação aí, nos nossos direitos e deveres. Temos o prefeito. O prefeito, ele acompanha quem, galera? O prefeito, ele tem o vice-prefeito, como todos nós sabemos. Se o prefeito não puder estar na cidade, ele faz se representar pelo vice. Temos ainda os seus secretários e temos os diretores. Todos esses, então, são auxiliares do prefeito, correto? E o que que são as atribuições? O que que é a atividade que o prefeito, ele pode ou não exercer? Porque ele não pode fazer tudo. Ele também tem direitos e deveres pra você, cidadão da sua cidade aí de Maricá. E a perda e extinção do mandato, ele perde? Claro que ele perde. Deixa ele fazer alguma coisa errada pra ver se ele não vai perder, pra ver se ele não vai ser extinto do cargo dele. Pois é, tem diferença entre os dois? Tem, você tem que ler qual que é o caso da perda e qual que é o caso da extinção. Ah, sabe o que é bacana você saber também? Como que pode o vereador, ele ser eleito? E o prefeito, ele tem aí uma faixa etária? Tem. Será que um vereador, ele pode ter menos de 21 anos? Pode. Na verdade, eu trouxe isso daí lá no e-book que eu falei. Mas já adianta que ele pode, com 18 anos, ser eleito vereador. Então, essas são as considerações, tá? Pensa o seguinte, executivo tá acima, legislativo um pouco mais abaixo. Quem que tá, então, no executivo? O prefeito. Quem vai estar no legislativo? Vereadores, correto? E, ó, não esquece. Só existem esses dois tipos de poderes. Se cair judiciário, se cair poder de polícia, esquece. Não tem nada disso quando a gente fala em lei orgânica. Pois é, pessoal. Cola aqui comigo, então. Esse foi o título 4. Vou passar pro título 5. Já tá acabando, ó. Pra vocês verem que destrinchar a legislação não é nada difícil. Deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário. Ah! Se você quiser outra lei aí, de um outro município, ou qualquer outra lei do Rio de Janeiro, tô aqui pra atender você. Preciso do seu comentário. Pois é, meu amigo civilista. Vamos agora, então, para o título 5 da lei orgânica de Maricá. Pois é, meu amigo civilista, conforme eu disse pra vocês, agora a gente vai entrar no título de número 5. Do que é o título de número 5? Ó só, ele dispõe sobre a organização administrativa municipal. Ele é um pouquinho maior? Sim. Mas vamos fazer ele ficar fácil? Tudo na vida a gente tem que procurar de uma forma mais fácil. Seguinte, ó, qual que então é a estrutura administrativa? Como? Quem que vai governar o município? A gente já falou aí dos poderes e tal. Mas a gente tem que saber como que ele é estruturado. Temos os órgãos. Quem que seriam esses órgãos da administração, então? Temos os órgãos da administração direta e os órgãos da administração indireta. Ó, direta. Pensa comigo. É mais fácil. Que é união, estado e município. O querido meu, vamos só inverter, então? Município, estado, união. Ele é direto. E a administração indireta. Quem faz parte desses órgãos? Fundações, empresas públicas, autarquias. E sociedades de economia mista. Falamos, então, sobre a estrutura. E nós sabemos o quê? Gente, se estamos falando de uma organização, o que a gente requer? A gente requer atos, né? A prática de atos municipais que devem ser executados visando o quê? O princípio da publicidade, como o próprio nome diz, se tornar público. Então, não pode ser feito nada às escuras. Tudo tem que ser probo para que prefeitos, vereadores, demais funcionários, você aí, se quiser passar e cumprir a ordem orgânica, cumpra tudo certo para que não seja, então, colocada aí como uma ficha limpa sua, nada a ver. Você vai entrar o quê? Na improbidade administrativa. Então, execute os atos municipais de forma pública para que fique tudo claro. Lembrando que os atos englobam o quê? Decretos, portarias, contratos fazem parte, então, dos atos municipais. E os bens municipais? Município tem bem municipal? Tem, tem muito bem municipal. Porém, esses bens, eles devem ser cadastrados para o maior controle. Você vê como que isso se liga com, então, o princípio da publicidade, cadastrar para que todos tenham controle sobre esses bens? E os tributos municipais? Tributos municipais? A gente sabe que, se a gente falar em âmbito de direito tributário, teremos aí vários tributos e você deve estar falando, nossa, deve ter tanto tributo para eu saber. Pois é, pessoal, mas o município, ele tem menos tributos. Pessoal da técnica, joga para mim, fazendo, por favor, o slide, que eu vou falar para vocês quais são os tributos municipais. Veja bem, aquilo que está em branquinho, são apenas três tributos. Nós temos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria que fazem parte, então, dos tributos. Volta para mim agora, porque sabendo sobre tributo, que foi bacana, que eu já deixei para você, ai, eu não consegui marcar. Larga de ser ansioso. Não falei para você que eu tenho um e-book? Pois é, pessoal, lá no e-book eu vou explicar, inclusive, o que são esses, na verdade, tributos. Vai ser muito bacana para você. Mas, como estamos falando em organização, devemos saber o quê? Licitação. Já adianto que licitação se liga a quê? Com contratos administrativos. Pensa comigo, se o seu município, se o município aí de Maricá, ele quer contratar, a maioria dos casos exige que seja feita licitação, porque em alguns casos ocorre a dispensa. E isso está na sua lei. Sabia que tem casos de hipóteses aí que a licitação é dispensável? Acompanha aí na lei que você vai saber quais são os casos. Mas o que você tem que saber, então, em licitações, já que estamos falando os dois ao mesmo tempo, além de contratos licitações, nós temos três tipos. E quais são esses tipos de licitações? Ó, vamos abrir três braços aqui, porque nós temos em licitações a concorrência, temos a tomada de preços e, além dessa, temos ainda mais uma. Vou te fazer um convite? Pois é, temos o convite. São três modalidades de licitação que a maioria dos casos para o seu município exige, tá? Isso aqui é o principal que você tem que saber, então, do seu título 5, tá bom? Ó, vem aqui comigo, porque eu vou falar para vocês agora sobre o título 6. Sabe do que vai ser o título 6? É ordem econômica, financeira e meio ambiente. Eu acho que isso é uma parte mais conceitual. Vamos explicar para vocês agora mesmo? Pois é, pessoal, como eu disse para vocês, vamos começar o título 6, mas antes, você já curtiu, já deixou o seu joinha aqui? E mais do que isso, eu preciso do seu comentário, porque eu preciso gravar aí a nossa próxima Max Leges. Toma uma aguinha aqui, ó, da Max Educa, que eu tenho certeza que, ó, sucesso garantido para você. Pois é, pessoal, vamos para o título 6 da Lei Orgânica de Maricá. E ela diz respeito ao quê? A ordem econômica, financeira e ao meio ambiente. Temos aí três importantes temas que são tratados nesse título 6. Porém, gente, é como eu falei para vocês, é um pouco mais conceitual. Eu vou usar agora o auxílio do slide para trazer alguns conceitinhos que requerem, na verdade, a leitura aí dos artigos para que você memorize algo muito importante para você. Joga para mim o slide, vamos acompanhar juntinho o que eu trouxe, que é super bacana. Ó, o que diz respeito, então, à ordem econômica em Maricá? O município, observado dos preceitos estabelecidos na Constituição Federal, atuará no sentido da realização do desenvolvimento econômico e da justiça social. E quando se fala em ordem financeira, o município garantirá a função social da propriedade urbana e rural através da aplicação de suas verbas em diversas políticas, ó, política industrial, comercial e de serviços, tá no financeira. E o meio ambiente querido aí, que devemos protegê-lo, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem de uso comum ao povo essencial, a qualidade de vida, impondo-se ao todos, em especial ao poder público, o dever de defendê-lo, zelar por sua recuperação e proteção e benefício das gerações atuais e futuras. Amigos, vamos acompanhar junto aqui comigo, ó. Lembra ali que falou na ordem financeira, falou sobre diversas políticas? Maricá traz muita política aí para você. E quais seriam essas políticas que a gente encontra dispostas aqui no nosso título 6? Temos a política industrial, as indústrias em Maricá, a política comercial, como funciona o comércio aí, os produtos que são vendidos e os serviços. Quais seriam os serviços prestados em Maricá? Serviços de iluminação pública, quais mais serviços teríamos? E a política urbana, importantíssima, que você tem que estar ali, ó, atuante junto com essa. A política agrária, não trouxe aqui, mas também temos a política de pesca, viu? O pessoal de Maricá vela muito, então, pela política de pesca. E obras e serviços públicos? Concessão e permissão? Direito administrativo? Pois é, aqui também rola uma concessão e permissão em Maricá que você tem que saber. E o transporte? A limpeza? A guarda? O serviço funerário? A iluminação pública? Esses tipos de serviços que eu trouxe para vocês têm especificidades? Tem, não são nada difíceis. Por exemplo, a parte de transporte. O que a gente tem que considerar aí na parte de transporte? O passe. Como que é o passe? Você tem acesso ou não, então, ao transporte público? Aí já até trago um pouco o que eu falei antes na parte de licitação. Você tem que pensar o seguinte, o seu município aí, galerinha de Maricá, o que eles têm que saber? Para ter um transporte bom, um transporte de qualidade, é feito toda uma licitação para ver qual o melhor, o melhor que ele vai vencer. Na modalidade de concorrência, quem ganhar fica aí com o transporte. Então, pessoal, isso é o que você tem que saber. Meio ambiente, quando fala em meio ambiente, eu não trouxe aqui na lousa, mas é sempre voltado para aquela parte de proteção. Então, como que vai ser protegido o meio ambiente aí em Maricá? Olha, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, que não é difícil se você for pensar no seu dia a dia. Porém, penalidades aí para quem descumprir o que deve ser feito com relação ao meio ambiente, elas existem? Sim, elas existem e são específicas para você aí desse município, correto? Então, isso fica sempre ligadinho, é uma parte mais conceitual. Volte-se bastante para as políticas, porque as políticas, como eu disse no slide, fazem parte da ordem financeira. É bacana você ler, mas elas não são difíceis de serem entendidas, tá bom? Termino com vocês o título 6, vamos migrar rapidamente para o título 7. Quantos títulos são, galera? Títulos são os 9, temos 9 títulos, correto? Porém, já estou no 7, já está acabando. Então, vamos lá, vamos para o título 7 agora mesmo? Meu amigo civilista, você está aí do outro lado e você já está desanimado? Peraí, querido, falei que são 400 artigos, mas já estou terminando. Estou, ó, no nosso título de número 7, ganha gás, querido. Vai, respira, se concentra, volta de novo. Precisa dar uma pausa, tomar um café, comer uma coisinha? Faz isso, não tem problema, o tempo é todo seu. Mas estude, se empenhe, é isso que vai fazer a diferença na hora da sua prova. Sara, minha amiga querida, você está gostando da aula, não esqueça de você. E não esqueça aí dos seus amigos e parentes que também devem estar assistindo essa aula. Espero que esteja contribuindo, então, com vocês. Vamos passar para o título 7? Título 7 diz respeito à ordem social. O que a ordem social, ela visa? A ordem social, ela visa, então, o bem-estar e a justiça social. Por quê? Gente, quando se faz uma lei orgânica, se pensa, se preza por você, pelo cidadão. Ainda que muitos não concordem aí com alguns atos, isso é a teoria, o bem-estar, então, e a justiça social. Também uma parte um pouquinho mais conceitual, porque a gente vai falar o quê? Sobre a Seguridade Social. A Seguridade Social, a gente vai encontrar a saúde e a assistência social. Gente, eles são peças-chave fundamentais e eles não estão aqui à toa. O município, ele o quê? Ele tem que, no mínimo, oferecer uma saúde digna. Como? Com bons profissionais, tendo hospitais, tendo um corpo técnico especializado para bem te atender. E a assistência social? Precisa? Claro que precisa. Meu querido amigo civilista, se você tem algum problema aí na sua casa, problema com familiares, principalmente com filhos e mulheres que, digamos, que são as pessoas que, infelizmente, elas não ainda têm aquele preconceito. E é verdade, elas acabam apanhando mais, sim, acabam sofrendo mais agressões. Acabam. E não são agressões físicas, agressões verbais. Preciso me valer de alguém. Tem que ter um respaldo. Você de maricá está passando por isso, conhece alguém? Vá na assistência social. É ela que vai te ajudar. Mas, galera, eu tenho um slide preparado para vocês, porque quando eu falo em ordem social, além de pensar na seguridade que envolve a saúde e que envolve a assistência social, eu tenho que pensar em educação. Educação para os seus filhos, pois é. Pensar em cultura. O que adianta a gente ter aí uma bela cidade? Porque estamos no Rio de Janeiro, a gente sabe que já você é agraciado por uma bela paisagem. Tive o prazer de conhecer o Rio, não conheço em maricá, mas espero realmente conhecer essa cidade, porque rola aí que ela é muito bonita. Fiz uma pesquisa antes para ver imagens muito bacana. Então, o espaço cultural também tem que ser muito bem ofertado. E o desporto a fazer uma atividade física, meu bem, é essencial. Você tem que ter isso. Mas, gente, vou jogar ali para mim no slide, para eu dar uma lidinha com vocês sobre essas considerações. A Seguridade Social, o município, o Estado e a União, olha lá de novo o meu, ele está mais uma vez atuando. Eles integram um conjunto de ações e iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social de conformidade com as disposições da Constituição Federal e das leis. Pois é. E na educação? O que temos na educação? Como eu disse, o município atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar ministrado em língua portuguesa. E o ensino religioso? Ele é obrigatório em Maricá? Gente, o ensino religioso, ele é de cunho facultativo. Ele constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, lembra, educação no município de Maricá, ele é ensino fundamental e pré-escolar. E a religião? Ele é oferecido, sim, o ensino religioso. Porém, grava o seguinte, ao mesmo tempo que oferece, você pode ou não estudar. Você não é obrigado. Você tem essa faculdade em poder ou não estudar. Vamos acompanhar agora a cultura junto comigo? Cultura. Conselho Municipal de Cultura, Academia de Ciências e Letras de Maricá. Olha, temos tudo isso em Maricá. Uma Academia de Ciências e Letras. Isso é muito bom. Além do Conselho Municipal. E o desporto? Como que é lá? O desporto é dever do município fomentar práticas desportivas formais e não formais. Inclusive, olha a preocupação de Maricá para pessoas portadoras de deficiências. Volta aqui comigo e pensa comigo assim, ó. A ordem social, ela não quer tratar apenas de uma pessoa. Não é só isso. Ela vai englobar, então, várias pessoas. Quem seriam, então, essas pessoas incluídas aí na sua lei orgânica, ó. Ela inclui a família, lembra da assistência social? Vamos tratar, vamos cuidar da família? Vamos. Tá onde? Já tá na ordem social. Ela atende o adolescente, tanto que oferece aí educação física, entre outros. Os idosos, os índios, para que eles não sofram preconceitos nenhum. E os deficientes, que a gente sabe que temos estatutos federais aí, muitas vezes. E Maricá não seria diferente. Então, agora que a gente acompanha a ordem social, vamos aqui comigo. Por quê? Eu tenho certeza que você já deve estar falando assim, nossa, que bom, tá acabando. Tá, galera? Sabe por quê? Porque o título 8, e principalmente o título 9, ele é mais curto, ele é mais enxutinho. Então, vai ficar fácil para você destrinchar esse restante de lei. Faz o seguinte, dá aquela respirada mais uma vez. Vai ganhando força, porque eu quero finalizar com vocês de uma forma muito bacana. Vamos, então, agora estudar o título 8 e o título 9. Vamos lá, pessoal. O coração de vocês está a mil por hora, pessoal. Já que estamos chegando aí ao final da lei orgânica de Maricá. Pessoal, vamos falar sobre o título 8, associações e cooperativas, e o título 9, das disposições gerais. Mas, vamos tratar isso, sabe aonde? Ali, ó, na nossa lousa digital. Joga pra mim, então, um insight pra gente acompanhar primeiramente associações e cooperativas. O município intervirá a criação de cooperativas para o momento de atividades nos seguintes setores. 1. Agricultura, pecuária e pesca. O 2. Construção de moradias populares. O 3. Abastecimento urbano e rural. O 4. Créditos e assistência jurídica. Vamos ficar aqui, ó. Falamos um por um e você, volta aqui pra mim, você deve estar o quê? Preocupado. Nossa, mas eu, de novo, não vou conseguir decorar. Lembra que eu comecei a aula, em princípios, dando uma regrinha de um mnemônico? Que tal a gente acabar falando sobre um outro mnemônico que eu trouxe pra vocês? Pois é, vamos gravar tudo isso daqui com algumas iniciais muito bacanas pra vocês, ó. A-P-P-A-K-K. Que cê é louca? O que que é isso, ó? A-P-P. Agricultura, pecuária e pesca. Não tá aqui em cima? Tá aqui também. E agora o A-K-K. Ó, esse primeiro A, ele é do que eu já falei. Você vai guardar isso na sua cabeça. E o C. Construção de moradias populares, ó. Preciso 2. E agora a gente tem o outro A, que é abastecimento urbano e rural. Vamos pro outro C dessa caca aí que eu fiz. Não é caca não, galera. É de crédito. E o último A, ele é de assistência jurídica. Então, vejam bem, ó. Trouxe os 5 incisos de uma forma de mnemônico, tá, pessoal? Foi isso que eu trouxe pra vocês, então, sobre associações e cooperativas. Volta aqui pra mim. Então, eu falei que tava acabando, já que expliquei sobre associações e cooperativas. Opa, vamos grifar aqui com a caneta certa. Estamos chegando nesse final aí. E você, com certeza, já está se preparando para a sua prova. Bom, Sara, minha querida, como que tá? Firme e forte. É isso aí. Disposições gerais. Falei, disposições gerais, elas são mais curtas. As disposições gerais, ela vai falar o quê? Sobre os procuradores municipais. Quais são os deveres? Quais são as responsabilidades dele? É uma parte que eu acho bem difícil de cair, mas já que estamos falando em prova e lei a lei, a gente tem que estudar tudo. Galera, tem que estudar tudo. Dá uma passada, então, de olhos sobre as disposições gerais. Vou vir aqui com vocês. Porque foi um prazer, mas um prazer mesmo, conhecer a fundo a lei orgânica de Maricá. Espero que vocês tenham gostado. Minha amiga Sara, muito obrigada por ter deixado o comentário. Já lembro que você foi a primeira que comentou e eu estou te atendendo, tá? Deixa eu olhar o nome aqui, ó. Renata Rocha, você pediu para falar sobre colégio Pedro II. Alguma legislação? Já vai ser o tema, então, que eu vou tratar com vocês aí. Fica sempre ligado. Você que está me assistindo agora, meu amigo civilista. Você já acordou aí? Já começou a dar o joinha? Deixou o comentário e ativou o sininho? Galera, é para deixar dúvida. Eu expliquei isso para vocês, mas nada impede que vocês façam o quê? Deixem as perguntas de vocês. Deixem o comentário. Por favor, não tenham vergonha de participar. Eu sou amiga de vocês. Paulinha, amiga de vocês. Para quê? Para ajudá-los na sua aprovação. Isso aqui é o Max Educa. Preocupado que você consiga passar no concurso. Aprenda a estudar. Esse é o nosso objetivo. Destrinchar uma lei. 400 artigos tratados de forma clara. Muito fácil de você entender, de você guardar regras. Não esquece que você tem ainda uma tarefinha de casa, que é qual? Ler o meu e-book, que se chama Parecer da Paulinha. Pois é. Você que ainda não conhece, acompanha junto, porque eu vou deixar muita dica. Além do que eu falei, tem mais coisa. Tem questões comentadas que eu vou deixar para você tentar responder. Se você não conseguir alguma coisa do e-book, manda um comentário. Me ajuda. Estou aqui para te ajudar. Pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado. Beijo a todos. Maricá, prazer aí falar com vocês. Espero estar aí na sua cidade. Rio de Janeiro, querido. Abraço. Brasil, lei, preciso de vocês. Até mais.